O Ricardo Lima, a gente vai até retomar um ponto ali, ele nos mandou quatro contribuições, é o seguinte, ele comentou algo que tem a ver com aquilo que você disse lá no início que pode ser a redenção do clube, o que ele diz? O atacante Galeno, do Braga, de Portugal, vem sendo cobiçado por grandes equipes do futebol europeu, você já disse isso aqui, inclusive fala-se até de uma possível convocação para a seleção portuguesa, caso ele seja negociado, o Tacão, por ser o clube que o revelou, teria uma participação nessa negociação? Essa participação é 100% do clube ou eu teria que dividir com algum empresário? A propósito, quem é o empresário do Galeno? É o seguinte, o Ricardo, um abraço, Ricardo, um abraço, Ricardo, Ricardo é um grande esportista, né? É, um abraço, Ricardo Lima, fera! O cara que viveu dentro das quatro linhas, sabe fazer bem o papel dele. É o seguinte, o Galeno, ele tem, como eu já falei, na parte econômica dele, nós não temos mais direito, né? Eu vendi o que a gente, para pagar as dívidas, mas nós temos direito no solidariedade, né? O direito de solidariedade, a CBF proíbe que tenha parceiro, o dinheiro é todo do clube. Então, se cair esses 2 milhões, 2 milhões e 800, não sei bem direitinho, porque é uma conta difícil de fazer, é só nós. Esse é do clube. É só do clube. Não tem empresário, não tem assessor, não tem quem ajudou ele a se alimentar, é do clube. Agora, a segunda pergunta dele, quem que são os dois participantes, é o último presidente e o penústico presidente, o Maurício Agneus. Então, eles tiveram, eles tinham 20%, cada um tinha 20%, 30% e 60%. Aí, na negociação que nós tivemos lá no Grêmio Anapos, que nós pegamos 420 mil, o Agneus não quis vender a parte dele. Aí, o Maurício vendeu a parte dele. Então, junto com essa negociação, o Trindade vendeu a parte dele, o Maurício vendeu a parte dele. E o Agneus ainda tem 20% dos direitos federativos do Agneus dele. Agora, em termos de solidariedade, ninguém põe a mão. É um dinheiro que vem direto para a conta do clube e, com fé em Deus, eu rezo para que esse dinheiro seja... Aconteça isso, né? Porque se acontecer, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um alqueire de chão ali e fazer um centro de treinamento, porque o nosso clube, o nosso estádio não dá mais. Não suporta, né? Não suporta mais. Só aquele gramado é... Não suporta, apesar que a prefeitura nos ajuda, né, para dar mel lá com o Campo do Lago, mas não suporta a carga de treinamento, com tanta atividade que nós temos, nós temos muitos campeonatos para disputar, várias categorias, e o nosso gramado, ele não dá mais. Então, precisa que tenha um centro de treinamento para atender as necessidades do clube. Pois é, e... Então, eu acho que eu respondi a pergunta... Respondeu bem, não, Ricardo? Eu vou fazer mais uma pergunta dele aqui, repassar mais uma pergunta que ele fez, ó. Que a gente já tratou, mas é bom a gente ir retomando que vai ficando bem explicado. Olha aqui. Presidente, na sua opinião, a prefeitura tem a obrigação de colocar dinheiro em time de futebol? Eu ainda falei isso hoje com o Fabrício. O Fabrício é um grande amigo que eu tenho lá dentro da prefeitura, tem nos ajudado bastante, assim, em termos de ideias e tudo. Fabrício Tomaz? Fabrício Tomaz. Gente boa. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a prefeitura tem que cuidar das coisas que não sejam futebol. O futebol tem que sobreviver sozinho. Agora, doente igual nós estamos, nós precisamos da prefeitura para a gente começar a caminhar. Mas o nosso objetivo dessa gestão é quando a gente entregar ao clube, entregar independente à prefeitura. Porque não é só o prefeito querer ou não querer. Tem uma hora que o prefeito não gosta nem de bola, o clube fecha as portas. Então, eu sou contra. A sinceridade, nós estamos lá mendigando, precisando que a prefeitura nos ajude. Mas muito mesmo, eu confio que o Marden vai nos ajudar. Eu preciso falar com ele essa semana, porque os campeonatos estão para começar. Nós não temos como iniciar o nosso trabalho sem eu conversar com o Marden. O campeonato começa em março, a gente precisava agora, a partir da semana que entra, voltar às atividades, para a gente formar uma boa equipe. E eu não posso voltar sem falar com o Marden. Então, eu preciso falar com ele, porque ele nos ajude nesse momento. Agora, fala assim, se é a favor que continue, não. Eu sou a favor que o clube sobreviva sozinho. Porque a partir do momento que o clube for sobreviver sozinho, eu acredito que vai ter mais responsabilidade. O presidente não vai querer usufruir o dinheiro para resolver o problema particular dele, da família, porque ele vai ter que suar para ganhar o dinheiro dele. Agora, o dinheiro vem da prefeitura, todo mundo acha que é a casa da mãe Joana, da prefeitura. Ah, não, vem de graça. Vem 100 mil? Ah, vou pegar 10, dá só 90 para o clube. Mas não é assim que funciona. E essa questão da prefeitura, da ajuda da prefeitura, eu posso estar dizendo uma bobagem muito grande, mas eu vou falar. Afinal de contas, uma questão de opinião é isso, uma questão de opinião. Você que está aí acompanhando, como o Fábio Alves falando que é uma ótima entrevista, o Eduardo, parabenizando o Léo aqui, o Dualdo Ribeiro, lá da Serralheria, perto ali da Igreja de Santos Reis. Cheguei agora, mas estou por aqui. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela presença aqui e pela participação com a gente no Questão de Opinião. O Fernando Alves fala aqui, eu como torcedor do Tacão, tenho muita esperança em voltar a ver nosso time na primeira divisão. É a nossa... A esperança de todos nós, a esperança de todo trindadense. Mas o que eu disse que eu ia falar é o seguinte, a prefeitura, na minha modesta visão, poderia usar, não, a gente conversou nos bastidores, eu falei aqui, não apenas em questão de subvenção, ter que aprovar a lei, alguma coisa. Pô, o prefeito tem influência, porque aqui não pode conversar com quem é conhecido. Não apenas... É claro que a gente está falando do prefeito atual agora, porque é um prefeito atual, mas se fosse outro, a gente estaria falando dele. Outros políticos têm influência, têm conhecimento. Por que que não pode fazer isso? Abra as portas para o dirigente ter acesso a um grande empresário, uma grande empresa, por exemplo. Por exemplo, há também a possibilidade... Anuncia, viram? É um anunciante. Há espaço publicitário no estádio, placas, muro, camisas, dos uniformes, nas formações ali. Ué, é anunciante, não precisa necessariamente transferir dinheiro por transferir. Ué, não, pode adotar essa postura de um anunciante mesmo. O anunciante master que toda equipe de futebol tem, nas camisas e em outras atividades também. Por que que não pode fazer isso? A gente sabe das restrições e quando você começa a discutir isso, o destino de dinheiro público, numa época igual essa, de tantas necessidades, pouca gente vai ser a favor disso. Então, eu penso que tem que... É uma coisa diferente e se fizer isso, eu, do meu ponto de vista, eu estou fazendo aqui uma coisa que eu não queria fazer no programa, né? Que eu quero ouvir mais o entrevistado, quer que vocês ouçam mais o entrevistado, não a mim. Mas é uma coisa que me intriga, já tem tempo isso. Eu não sei por que que os líderes da cidade não fazem isso, né? Em vez de ficar preocupando, ah, eu tenho que fazer uma lei. Não, fazer lei é para outro sentido. Ué, anuncia, vira parceiro de anúncio. Está tendo um campeonato, o anúncio vale um tanto. Não tem disputa, vale menos, né? Não sei se seria inviável fazer assim. E nós vamos vender.